Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? O vídeo um pouco diferente hoje, mostrando algumas máquinas aí também para o pessoal conhecerem. No caso, essa máquina aí é um Valtra, um BH194CV, high-tech, alto-amém tecnológico e com piloto automático da Tribble. Nesse caso aí, vocês podem analisar ele no vídeo, ele está fazendo uma operação de plantio em Resteva de Trigo. Uma semeadora adubadora de precisão de 13 linhas, pessoal. Se você não for inscrito aí, se inscreve no canal aí, compartilhe esse vídeo, curte para a gente continuar aí, fazer uma agricultura cada vez melhor e mais forte, pessoal. Esse outro equipamento é o John Deere 6145 com 145 CVs, puxando uma plantadeira 9 linhas, com inoculador de suco, mais piloto automático da John Deere, piloto altamente preciso para quem tem esse equipamento.